Já pensaste com atenção em obter e salvação Eu posso te ajudar, conheço alguém pra te salvar É só confiares em Jesus o Salvador Ele te espera com paciência e com amor Felicidade, gozo e paz terás E vida eterna gozarás Sou feliz em ter Jesus E vivendo em sua luz Tu podes também ir Nessa viagem de prazer Ir caminhando com Jesus o Salvador Por essa estrada de perene reforme Em busca da eternal morada de prazer Onde não haverá mais dor Ir caminhando com Jesus o Salvador Por essa estrada de perene reforme Em busca da eternal morada de prazer Onde não haverá mais dor 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 Eu preciso de você Você precisa de mim Você precisa de mim Para todos os homens Que Cristo salva o pecador Que Cristo salva o pecador Milhares 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 milhões estão se chegando O que você está esperando O que você está esperando Venha de pressa se unir Ao movimento de Jesus Ao movimento de Jesus Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você também Nós precisamos de Cristo E vamos sair por aí E vamos sair por aí Milhares milhões estão se chegando O que você está esperando Venha de pressa se unir Venha de pressa se unir Ao movimento de Jesus Eu preciso de você Eu preciso de você também Eu preciso de você também Nós precisamos de Cristo E vamos sair por aí E vamos sair por aí No mundo a gente chora de tristezas No mundo a gente rir No mundo a gente rir Pra não chorar O mundo não conhece o que é amor O mundo não conhece o que é paz A um lindo país Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerras e nem dor Quanto a gente crê no Salvador E recebe dele a salvação A felicidade tem morar Para sempre em nossos corações Vivo na esperança de ver meu novo lar E junto de Jesus ali morar Ali morar porque Vivo na esperança de ver meu novo lar E junto de Jesus ali morar E junto de Jesus ali morar E junto de Jesus ali morar Só para Jesus eu vou viver Só assim neste mundo eu posso vencer Ele prometeu antes de subir Eu convosco estarei Oh meu Salvador Nesta canção Eu bem humilde Te suplicar Graça e poder Pois oh Salvador Eu muito capo sou Então Senhor Eu, eu serei Pois com Tua mão Eu nada e te temei Pelo mundo irei Só vai se embalar Que só Tu pode salvar Música 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 Então Senhor Então Senhor Teu eu serei Pois com Tua mão Pois com Tua mão Eu nada e te temei Pelo mundo irei Não vai se embalar Não vai se embalar Que só Tu pode salvar Pelo mundo irei Paz Paz Busque a paz No caminho em que você trilhou Se encontrar Vai levar Pois o mundo nunca o encontrou Só Jesus pode a Luz E a paz ao homem conceder Venha ver, venha crer Que o perdão e a paz você vai ter Se seus pecados você confessar E sua vida com fé lhe entregar Vai sentir paz real E a força pra vencer o mal E ao sentir tanto amor Vai levar ao mundo o salvador Vai levar ao mundo o salvador Se seus pecados você confessar E sua vida com fé lhe entregar Vai sentir paz real E a força pra vencer o mal E ao sentir tanto amor Vai levar ao mundo o salvador Vou contar-lhes o que penso do meu mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me e eu pensei completamente Como Cristo nenhum outro satisfaz Sempre cuidará de mim Meu mestre Com desvelo e com paixão Sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Meu maior desejo agora é amá-lo Proclamar o que ele fez Proclamar o que ele fez Pra me salvar E cantando esse amor inigualável Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus a minha vida terminar Sempre cuidará de mim Meu mestre Com desvelo e com paixão Sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim O seu meu Deus Eu quero ter Na vida Amém 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 Sim, Cristo é real Os meus pecados, Ele me perdoou Que maravilha, Jesus me amou Cristo é real, eu tenho a certeza Cristo é real, nele não há mais tristezas Ó glória a Deus, eu vou para o céu Cristo é real, sim, Cristo é real E esperança em Cristo salvador Ele é real, Ele é meu Redentor A casa celeste está preparada a mim Que maravilha, o que Cristo fez por mim Se os amigos me enganam Eu não sou compreendido Se os meus não me amam E a vida é vazia Em meio ao tormento eu sinto paz ao perceber Que um amigo atento eu tenho sempre ao meu lado Até que enfim A esperança de um viver melhor no céu Pois Jesus já perdoou Todos os pecados meus Sei que amigo como Cristo não Não a encontrareis jamais Pois ao meu viver diário Esperança Cristo traz A esperança de um viver diário Em meio ao tormento eu sinto paz ao perceber Que um amigo atento eu tenho sempre ao meu lado Até que enfim Até que enfim A esperança de um viver melhor no céu Pois Jesus já perdoou Todos os pecados meus Sei que amigo como Cristo não Não a encontrareis jamais Pois ao meu viver diário Esperança Cristo traz Esperança Cristo traz Esperança Cristo traz